Tem muito, né, rapaz, geleiro aí, aí não dá quase nada, né. Agora tá tudo fraco já, produção de tudo mesmo, né. E eu pensei, né, Deus me deu assim um pensamento positivo de me criar uma, outro tipo de sobrevivência, né. Foi no caso que eu inventei a criação de gado. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já pratiquei, né. Tá dando a nossa sobrevivência tranquilo. Consumo aqui a despesa da nossa família e outras é pra servir algumas pessoas aqui e também trabalho com a gente em limpeza do açaizal e de campo e pro que toma conta do gado também, né. Não, 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 não. Não, 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 não. E saco de açúcar. Saco. Quantos? Três. Três. Dois de café. Dois de café também. Trinta e cinco. Quase. Te feijão, arroz. mais caixas de óleo cozinha tem no grande e tem no pequeno deu grande um máximo de fósforo um máximo de fósforo cigarro cigarro aqui é bom o cara que fumou disse que é bom a blacha também solta né e três de cigarro qual tipo você quer vou fazer o seguinte vou colocar dois de casa um de sal sabão 51 e assim mata-piba pegar o camarão médio de cano sacos prático tem de de um quilo até para trinta quilos para a farinha não quebra de alta que ela tem de cinco quilos de oito e de dez a farinha a gente já compra de fósforo como é somente mesmo o futuro do regatão cada vez vai diminuindo daqui a um tempo essas grandes firmas vão ter a própria condição dela para chegar a pessoa ribeirinha que tem aqui nessa região não tem mas aí para cima tem as firmas vendem já direto muitos tal lugar tem com comércio grande e vão vender lá então você vai vender para quem a primeira viagem que eu dei com o elzo nós viemos nesse bairro aqui que não tinha lugar para se amarrar uma rede no caso de mercadorias tudo cheio cheio mesmo porão aqui tudo cheio aí vem até em cima da torta tem que trazer um pouco já hoje em dia estão vendo o tanto que vem coisa mais nem você está devendo para os outros aí o cara liga olha o reino o que é que tu faz? manda-me arrumar o meu dinheiro ou vai em casa o meu pai é um homem que não deve a ninguém deve favores agora dizer que deve tem uma conta por um lado porque não deve dizer cinquenta centavos e ele fica muito chateado quando vão lá em casa que ele recebe a pessoa eu quero falar com ele aí ele logo procura saber o que é não, ele está me devendo uma conta assim assim, assim aí ele fica chateado com aquele que não gosta mesmo disso que não deve aí quando chega em casa e já dá aquela escorteada procura acertar mas ainda não teve condições, papai deixa eu receber o que eu tenho na mão do outro para eu poder assumir isso amanhã vocês vão sair daqui se eu tiver umas três e meia para as quatro da manhã enquanto o menino já fica fazendo a nota de um cliente lá eu vou pegar a voa dele vou deixar de um cara cobrar ele se o freguês não pagar ele, né aí enrola também a gente, né porque ele não tem como ajudar a gente, né aí fica meio a gente faz de tudo eu vou com ele também lá aí ele manda eu ir eu vou e faço praticamente o mesmo papel dele eu chego lá e exijo mesmo e conto a verdade mesmo que está aperreado porque a partir que não pague ele e se enrola e enrola a gente também que trabalha com ele e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Ficou na casa do Alberto Lima, que fica no Rio Baiano. O nome do Rio é Baiano, né? E aqui o nome da vila é Vila Monticião. E o município é de Breves. Eu nunca sentei em banco de escola. Agora só que eu já aprendi um pouquinho. Já lendo, ensinando, pessoal ensinando, né? Já na Bíblia. Tinha uma Bíblia, letras graúdas, e um rapaz começou a ensinar dentro da Bíblia. E eu aprendi um pouquinho. E, graças a Deus, a gente sabe um pouquinho a leitura, né? Eu vou, por sinal, na voadeira, para ver se me dá uma parte do que me deve. Olha, vamos dizer, tem uma pessoa que compra do outro, né? Compra com aquela tensão de pagar. Daí é que vem os problemas, doenças, dificuldades. Daí atrasa, aí é que vem o atraso do trabalho. Quando o patrão chega, quer dizer, que ele adoeceu, a mulher adoeceu, correu atrás da solução da saúde da família, e o patrão chegou e não teve para pagar. Entendeu? E tem hoje que já compra com a tensão de não pagar. Por exemplo, ele compra do senhor uma coisa, quando você chega, o cara corre para o mato, se esconde. Quer dizer, aqui o senhor comprou com a tensão de não pagar. É isso aí que é o problema. Esse caderno aqui, são das pessoas que me deram, tá? Só aqui é 519,73. 401,80 centavos. 658,04 centavos. 460,01 centavos. E falta aqui tudinho, falei, falei, só. É 1.074,86 centavos. É 1.157,99 centavos. Por isso eu fiquei com esse, um atraso com o patrão Elza de 4.074 reais. E eu entregando, conforme nós combinamos com ele, eu repagar, pela amostra do meu pai que houve, foi que eu vendi um motor para ele no valor de mil reais, com o mesmo preço que eu dei, e dei um cheque de 500, e mais madeira cerrada, 230, mais um cartão telefônico, 5, e mais 500 reais em dinheiro. Então, é isso aqui que eu estou pagando, conforme combinei com ele, de pagar essa conta parcelada. O que tal, senhor Beto, as coisas? Como é que está por aí? O patrão por aqui está indo, né? Devagar, mas está indo devagar. Se Deus quiser, dia 10, é que eu estou repassando para ele mais mil reais. Daí o restinho vai ficar faltando. A gente vai se acertar bem, né? E o que estão me der vendo aqui, Deus vai... Se vocês puderem me pagar, vão me pagar. E se não... Então, a minha finalidade foi aqui, foi essa. Conversar com vocês, ver como é que estava. Mas, como dizem, no momento você está sem, né? Eu espero que eu dei todos essa semana, dia 10, leve para o meu lado, ok? Tá. Então, eu vou indo, que nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho. Desejo para você tudo de bom e... Obrigado, boa viagem. Se Deus quiser, até por lá ou por aqui, tá? Tá. Realmente, eu me criei aqui, né? Eu tenho 42 anos, fui criado aqui, me nasci aqui na região, né? A morada aqui é assim, ela é... Como se diz a coisa, ela é sossegada por uma parte, porque não tem muita violência, né? Como tem nas cidades, nas grandes cidades. Agora, só o que nós afrentamos é essa dificuldade aqui. Se haver uma solução, pelo menos o governo tomasse uma decisão, um meio de que ampliasse uma condição aqui para a gente trabalhar melhor, é uma vida boa aqui no interior. A nossa região, ela é abandonada totalmente pelos poderes, porque eu acredito que era para eles olharem, mas nós somos aqui abandonados. Se realmente tivesse uma pessoa para ter a vontade, a força de vontade por isso aqui, isso aqui era uma região muito rica, era uma região para produzir muita coisa. A gente está lutando para ver que haja uma solução, para que haja condição financeiramente, né? Haja produção, um meio para quem possa quiser. Havendo produção, havendo condição, facilita para ambos lados, né? Tanto para o marreteiro, como para a gente que consome. Não é que a gente seja até... A gente queira a falhada do negócio, é a consequência da situação que a gente luta aqui com a produção da gente. Às vezes a gente entrega para o patrão lá na frente e lá engata. Aí já engatou lá, já engatou com a gente aqui, vai engatar com o marreteiro lá adiante. Fica a situação difícil para tudo. Fica para o comércio, fica para o marreteiro e fica para o consumidor. E às vezes não há possibilidade nem de a gente assumir os próprios compromissos da gente. E o que é que você vai precisar aí? para a gente fazer a moda. Hoje é 17? 17 é 17. Esse é pelo sal. O farro de sal? É. Esse sal aí está 13 reais, né? É. Eu falei para você 12,50, viu? Tá bom. Tá bom. Dois barras de sabão. Dois barras de sabão. Daquela casa que está aberta lá, que nós tiramos para a cozinha lá. Esse sabão é muito bom aí, sabe? Nós tiramos uma barra para o nosso uso lá. Vai, mano. Muito bom esse sabão. Aí, dois de sabão. Quatro latas de óleo da grande. Quatro latas de óleo da grande. Quatro latas de óleo da grande. Tchau, tchau. 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 Tchau.